Eu tô loucão, eu tô loucão Baforei lança de coco de chegar cair no chão Então vai, então vai, então vai Eu tô loucão, eu tô loucão Baforei lança de coco de chegar cair no chão É o Rodriguinho SP, então toma essa pedrada Se tu quer o melhor lança, só te encosta no sepava Mexe o ombrinho, vem brazando Mexe o ombrinho, vem brazando Quero ver geral, vai, vai É no passinho do Romano Mexe o ombrinho, vem brazando Mexe o ombrinho, vem brazando Quero ver geral, vai É no passinho do Romano Os moleque tá dançando E chegou as novinha top Põe a mão no rosto e faz cara de deboche Põe a mão no rosto e faz cara de deboche É o Rodriguinho SP, eu já tô embrasando Põe a mão no rosto e faz passinho do Romano Eu tô loucão, eu tô loucão Baforei lança de coco de chegar cair no chão É o Rodriguinho SP, então toma essa pedrada Se tu quer o melhor lança, só te encosta no sepava Mexe o ombrinho, vem brazando Mexe o ombrinho, vem brazando Quero ver geral, vai, vai É no passinho do Romano Mexe o ombrinho, vem brazando Mexe o ombrinho, vem brazando Quero ver geral, vai É no passinho do Romano Os moleque tá dançando E chegou as novinha top Põe a mão no rosto e faz cara de deboche Põe a mão no rosto e faz cara de deboche É o Rodriguinho SP, eu já tô embrasando Põe a mão no rosto e faz passinho do Romano Põe a mão no rosto e faz passinho, 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 passinho do Romano Romano, Romano, Romano